No tour pela Casa Comaranhão, a empresária da Boutique Decor Larissa Catossi destaca uma sala de estar belíssima que vale a pena você ver. E hoje, no nosso tour pela Casa Comaranhão 2012, estamos na sala de estar dos arquitetos Lara Ferro e Renato Teixeira. Como vocês podem ver, eles trouxeram essa ideia do aconchego para o ambiente, então nas cores você vê isso bem presente, esses tons mais neutros, os tons de cinza e aqui alguns acessórios que pontuam um pouco mais de cor. Aqui é mais um ambiente que vocês podem observar um mix de texturas. Esse revestimento, por exemplo, ele é cimentício e tem essa diferença de volumetria e com a iluminação certa ele realça mais ainda. É um revestimento que logo quem entra nesse espaço já chama atenção e já quer ter em casa. Aqui tem um detalhe também com espelho, detalhe da cortina, então essa mistura de texturas, de revestimento, ela dá um toque a mais para o seu espaço. Então é uma ideia bacana que você pode apostar aí na sua casa. E essa estante foi criada pelos próprios arquitetos. As tábuas são os antigos tapumes que foram usados na obra e os ferros também foram desenvolvidos por eles. E assim, você tem essa ideia de que tá torta a estante, mas na verdade não tá. Foi mesmo o conceito que os arquitetos escolheram para fazer esse design mais diferenciado. Então assim, é uma ideia bacana e que você pode fazer aí. Às vezes você tem materiais perdidos que estão só juntando poeira na sua casa. Então com um pouquinho de criatividade você pode dar um novo uso e ter uma peça de casa cor aí na sua casa. Essas poltronas em tom de tangerina acompanham a tendência da cor do ano, que é o tão famoso e comentado laranja. Então aqui os arquitetos souberam traduzir bem essa tendência sem deixar o ambiente pesado, usando mesmo só para pontuar. A iluminação nesse ambiente também não passa desapercebida. Quem entra chama logo a atenção para essa parede que os arquitetos bolaram com fitas de LED. Então aqui foi feito um desenho bem diferente que ilumina e ao mesmo tempo é decorativo. Então é uma ideia simples e que dá para você adotar e fazer aí na sua casa também. Se você está na dúvida se deve contratar um arquiteto ou não, esse aqui é um caso que vai te convencer a contratar. Aqui tinha um pilar, uma coluna estrutural no antigo casino e os arquitetos bolaram essa luminária de piso que vem e contorna até o teto para realçar aquele elemento que tinha que ser escondido, mas que na verdade ganhou destaque e que é um ponto que chama muita atenção nesse espaço. Então, vamos lá. E essa foi a sala de estar para vocês no nosso tour da Casa Cor Maranhão. Continuem acompanhando que ainda tem muito mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto